O meu desafio é andar sozinho Esperar por ter os nossos destinos E curar a paz e a paz Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor Já de baixo eu te abençoa agora Por favor, meus filhos, como guardado em meu amor Traz nas asas um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu ser um menino aprendiz Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor Já de baixo eu te abençoa agora Por favor, meus filhos, como guardado em meu amor Traz nas asas um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu ser um menino aprendiz Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor Só de baixo eu te abençoa agora Por favor, meus filhos, como guardado em meu amor Obrigado! Obrigado.